A minha buceta pisca, boa. A minha buceta pisca. Sabe o que é o pior? É que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, agora que eu parei a pensar. Esse cara é a mesma coisa dos viewers que dão gols. Ele tá com o pau dele, microscópio, na mãozinha dele, assim, ali no PC dele, com tudo escuro, com uma garrafa de Coca-Cola a dois litros, um Doritos, ele tá... Sacanei um minero. E fica só apunhetando o microscópiozinho dele, velho. E eu ainda fico respondendo, cara. O cara deve tá agora, no ápice dele. Ele tá, mano, ele nem tocou no pau dele, ele gozou, tenho 100% de certeza.